Abre a porta do quarto, deixa eu entrar Essa briga, poupa, é tempo perdido Os meus olhos sentem a falta dos seres Sem você meu mundo já não faz sentido E aí? Por que será? Por que será? Que a gente ama? Por que será? Por que será? Se acaba na cama É sempre assim Olha as flores que eu comprei O vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito doce O relógio do meu peito Ele pode parar Olha as flores que eu comprei O vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito doce O relógio do meu peito Ele pode parar Sem você E o contato para shows É 011-983-16-3825 Falar com Neto Produções Abre a porta do quarto, deixa eu entrar Por que será? Essa briga boa já não tem sentido Os meus olhos sentem a falta dos seus Por que será? Sem você já não faz sentido Por que será? Por que será? Que a gente ama? Por que será? Por que será? Se acaba na cama É sempre assim Olha as flores que eu comprei O vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito doce O relógio do meu peito O relógio do meu peito Ele pode parar Olha as flores que eu comprei O vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito doce O relógio do meu peito Ele pode parar Sem você Sem você E o contato para shows É 011-983-16-3825 Falar com Neto Produções Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro De saudade, desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Vai! Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a pagada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Volta que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a pagada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Volta que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade, desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Vai! Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a pagada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Volta que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a pagada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Bora! Hashtag cego rei E o repertório mais atualizado do Brasil Ebrusei no balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiava o concreto gelado Pedido pro garçom completar Afogado do choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro Vem aqui me salvar O seu HB20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama O seu HB20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Vai! Minha esposa Luciane Miranda Bora! Bela! Pelo sem no balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiava o concreto gelado Pedindo pro graçom completar Afogado no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar O seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama O seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Sucesso de errei É só paixão, bebê! Oh, coisa boa! E essa é mais ou menos assim, bora! Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor E agora a gente tá E na guitarra? É Mauro Gomes! Bola, meu garoto! E aí? Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora Sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E no Instagram? Cabral, o rei da seresta É pra se apaixonar! É o rei da seresta do Brasil E aí? Você é minha luz Estrada Ei, meu céu Meu pão de mel Meu bem-querê Ei, meu céu Meu pão de mel Meu bem-querê E aí? Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você, sem andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 ai ter fim, esse amor não vai ter fim, esse amor não vai ter fim. Se alguém lhe perguntar se você me viu, meu amigo diga que não, não quero que ninguém saiba que você me encontrou com uma garrafa na mão. Por quê? Eu tô bebendo é por alguém, que por outro me trocou, com o primeiro otogueiro, na moto ele a levou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. E o contato para shows é 011-983-16-3825. Falar com Neto Produções. Tanto que eu amava ela, mas ela nunca me amou. Com o primeiro motogueiro, na moto ela montou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. Bora! Cachaça, chave de ouro e vodka braço nova! Cachaça, chave de ouro e vodka braço nova! E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação que estou. Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saló de dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo E o que sobrou, deu pro entregador Com o motorbói do delivery, traiu eu Ela pediu comida e o motorbói também comeu Com o motorbói do delivery, aí doeu Ela pediu comida e o motorbói também comeu Com o motorbói do delivery, aí doeu Ela pediu comida e o motorbói também comeu Com o motorbói do delivery, aí doeu Ela pediu comida e o motorbói também comeu Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo E o que sobrou, deu pro entregador Com o motorboi do delivery, tá aí o eu Ela pide o comido e o motorboi também comeu Com o motorboi do delivery, tá aí o eu Ela pide o comido e o motorboi também comeu Com o motorboi do delivery, tá aí o eu Ela pide o comido e o motorboi também comeu Com o motorboi do delivery, tá aí o eu Ela pide o comido e o motorboi também comeu Chama aqui, Cabral Vou beber, pra não lembrar Vou ficar de pé, na porta com tanta fé A esperar você Vou sair, de bar em bar Procuro te encontrar, você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar, tudo nessa casa Por desprezo, a mulher que amo Vou embora Bebe mais Olha o que a mulher faz O homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Alô, meu amigo Feijão E a galera de Boqueirão do Piauí Feijão e toda a sua família Vou beber, pra não lembrar Vou ficar de pé, na porta com tanta fé A esperar você Vou sair, de bar em bar Procuro te encontrar, você não está O que é que eu vou fazer? E aí? Eu vou quebrar, tudo nessa casa Por desprezo, a mulher que amo Vou embora Eu bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais E essa É mais um de pé de balcão, menino E pode beber Corrida Celeste do Brasil Escuta essa aí Quando chega a noite só Procuro lugar pra ir Pra me divertir Só encontro a solidão E um vazio forte no meu coração Vou andando pelas ruas Não há lugar nenhum Para ir E aí? Namorada, eu não tenho Nenhum lugar pra ir Com ninguém Sou desconhecido Vivendo no mundo Dos esquecidos E aí? Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Fora, Neto Produções! Já amanheceu O dia Já amanheceu O dia Quando chega a noite só Procuro lugar pra ir Pra me divertir Só encontro a solidão Só encontro a solidão E um vazio forte no meu coração Vou andando pelas ruas Sentado na calçada Sentado na calçada Sentado na calçada Tocando violão Já amanheceu Sua pele Se não se não se não tem O drivers do time Eu emptando estes Entra, não repara na bagunça A minha casa tá igual meu coração Fica à vontade, tudo é seu aqui Já pode ir deitando no colchão Sei que a gente se conhece pouco Mas o sentimento é muito, dá pra perceber Não ligue pra opinião dos outros Ninguém paga nossas contas A minha cama de solteiro cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha Na minha cama de solteiro cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha E o contato para shows é 011 983 16 38 25 Falar com Neto Produções Entra, não repara na bagunça A minha casa tá igual meu coração Fica à vontade, tudo é seu aqui Já pode ir deitando no colchão Sei que a gente se conhece pouco Mas o sentimento é muito, dá pra perceber Não ligue pra opinião dos outros Ninguém paga nossas contas Na minha cama de solteiro cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha Na minha cama de solteiro cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha Sucesso do meu parceiro, Dial Paixão Quando eu pagava conta Eu nem dava conta De tantos amigos Mas eu quebrei agora Todos caíram fora Liso ninguém quer nada comigo Eu rasgava dinheiro Era farro o tempo inteiro Na tutaria Uma dizia eu quero A outra eu já queria Eu raiava até raiar o dia Meu amigo Veja a vida como é Tô quebrado e todo mundo deu no pé A mulherada sumiu Os amigos também Eu procuro e não vejo ninguém Agora tô rindo pra não chorar A situação tá de lascar Tô liso Mas eu preciso Tô liso Mas eu preciso Agora um segredo revelar Tô cheio do dinheiro Mas o tempo inteiro Eu escondia pra ver o que acontecia Essa é a mais pura verdade Amigos por interesse Essa falsidade Por isso atenção Pra situação Que nessa canção Eu acabei de contar Na verdade cada um vale o que tem Guardei o meu agora Tô é bem Vai, vai, vai Essa aqui Essa história é real demais Bora Quando eu pagava a conta Eu nem dava conta De tantos amigos Mas eu quebrei agora Todos caíram fora Liso ninguém quer nada comigo Eu rasgava dinheiro Era farro o tempo inteiro Na putaria Uma dizia eu quero A outra eu já queria Que nós raiava até raiar o dia Meu amigo veja a vida como é Eu tô quebrado e todo mundo deu no pé A mulherada sumiu Os amigos também Eu procuro e não vejo ninguém Agora tô rindo pra não chorar A situação tá de lascar Chegou o liso Mas eu preciso Agora o segredo revelar Tô cheio do dinheiro Mas o tempo inteiro Eu escondia pra ver o que acontecia Amigos por interesse Essa falsidade Por isso atenção Pra situação Que nessa canção Eu acabei de contar Na verdade Cada um vale o que tem Guardei o meu Agora tô é bem Vai! Meu amigo Dial Paixão Irmão do saltoso Paulinho Paixão Aquele abraço meu irmão Tamo junto meu garoto Quer que eu vá embora eu vou Que eu fique sozinho eu fico Sozinho faz tempo que estou Com ou sem você eu fiz A cama que era pra nós dois Só você está dormindo Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de ir embora Você precisa ouvir Que eu nunca te trai Eu nunca te trai E pode até falar O que quiser de mim Mas nunca vai ouvir Que um dia eu te trai Bora, Maurão! Coisa boa! Esposa do Cine Miranda Coisa especial pra ela Quer que eu vá embora eu vou Quer que eu vá embora eu vou Que eu fique sozinho eu fico Sozinho faz tempo que estou Com ou sem você eu fiz A cama que era pra nós dois Só você está dormindo Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de ir embora Você precisa ouvir Que eu nunca te trai Eu nunca te trai Pode até falar O que quiser de mim Mas nunca vai ouvir Que um dia eu te trai Antes de ir embora Você precisa ouvir Que eu nunca te trai Eu nunca te trai E pode até falar O que quiser de mim Mas nunca vai ouvir Que um dia eu te trai Que um dia eu te trai Quer dizer aí Garçom apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Garçom apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Aguenta, coração, velho Deveria ter passado álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo cama Soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez Nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Deveria ter passado álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Mauro Romes na guitarra Eita coisa boa Mais uma paixão E dê um segundo E dê um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que é timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Sais, 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 sais Nós dois é sós Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Sais, 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 sais Nós dois é sós Sorrindo bastante De tudo que nos faz sofrer Iê, iê, iê Sucesso, Acácio Feria da Bahia É um mestre Luísa das teclas Que é timidez Que é timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Sais, 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 sais Nós dois é sós Vivendo bastante De tudo que nos faz sofrer Sais, 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 sais Nós dois é sós Sorrindo bastante De tudo que nos faz sofrer Eu te amo Eu te amo E nem sei o quanto Você não enxerga O meu pranto De amor Sais, 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 sais Nós dois é sós Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Sais, sais, sais Nós dois é sós Sorrindo bastante De tudo que nos faz sofrer Iê, iê, iê Bora! E pode beber! É o rei da seleste do Brasil! Não faço mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade me continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo E aí? Você fez de mim Tudo aquilo que quis Quando eu amei você 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 Bora William! Chama aqui, Cabral! Corrida Celeste do Brasil Estamos ao vivo no Youtube Cabral Oficial Bora! Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer E aí? Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando eu amei você 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 O nome dele é Mauro Gomes, a guitarra e sou Squire, fenda Pode ir, eu não impeço sua viagem Vez em quando, dê notícias de você Leve tudo que quiser, só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que te amo, por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E a lembrança dos momentos que vivemos Vou guardar, essas eu não deixarei você levar Quando alguém falar o seu nome em minha frente Não se importe, eu não ligo, sei fingir Seus carinhos não são meus E por isso fico aqui Vou mentindo pra mim mesmo que esqueci Vai! Não esqueça que te amo, por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E a lembrança dos momentos que vivemos Vou guardar, essas eu não deixarei você levar E essas eu não deixarei você levar Vem embora! É o rei da celeste do Brasil! Eu vou me entender O Ítalo Souza, meu garoto! Quando te vi, logo fiquei Maluco, doido por você Não resisti, me aproximei Mil desculpas só pra te dizer Que você é maravilhosa Especial de verdade Linda mulher, toda cheirosa Como meu anjo, minha celebridade Vou te amar Na cama e no chuveiro Tira seu bebidão depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Vou te amar Na cama e no chuveiro Matar o seu teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito Tô maluco, estou apaixonado Meu amor Ninguém ama você mais do que eu Vivo Quer Menina linda Quer casar comigo Essa quero mandar especial pra minha esposa Luciana Miranda E o contato para shows É 011-983-16-3825 Falar com Neto Produções Quando te vi, logo fiquei Um maluco doido Um maluco doido por você Não resisti Me aproximei Viu desculpas só pra te dizer Que você é maravilhosa Especial de verdade Especial de verdade Linda mulher Toda cheirosa Como meu anjo Minha celebridade Vou te amar Na cama e no chuveiro Tira seu bebidão Depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Eu vou te amar Na cama e no chuveiro Eu adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito Estranado Tô Eu tô maluco Estou apaixonado Meu amor Ninguém ama você Mais do que eu Duvido Quer Menina linda Quer casar comigo Meu amigo Ronélio Pela praça com o padre Ronélio Alô meu amigo JB Calçados Lá em Pedro II Professora Barilo Carlos Salles Alô Juninho Play E sua esposa